Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado a discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falaremos sobre a queda de um F-35B nos Estados Unidos, o primeiro acidente grave envolvendo essa aeronave. Quem acompanha o Twitter e o Instagram do canal já sabe que ontem um F-35B dos fuzileiros navais dos Estados Unidos caiu na Carolina do Sul. As informações disponíveis até o momento indicam que o piloto conseguiu se ajetar em segurança, mas como devem imaginar, principalmente por se tratar de um avião militar, as causas não são conhecidas e muito provavelmente nós, civis, teremos apenas alguns relatórios pouco ou nada detalhados sobre o que levou a queda dessa aeronave. O caça pertencia ao 51º Esquadrão de Treinamento de Caças de Ataque dos Fuzileiros Navais, estacionado na base aérea de Beaufort, na Carolina do Sul. Com o acidente, o primeiro desse tipo é envolvendo um F-35, tendo ocorrido a apenas 12 quilômetros da base. Como já expliquei em outros vídeos aqui no canal, o F-35B é uma variação preparada para o pouso e a decolagem vertical e em pista curta, com vetorização de empuxo que direciona toda a força de empuxo do seu motor para baixo, possibilitando operações em pistas extremamente curtas e em porta-aviões sem catapultas. Como os navios de desembarque anfíbio e porta-helicópteros da classe WASP dos Fuzileiros Navais. Quem viu o vídeo de ontem, sabe que esse acidente, ocorreu no dia seguinte a primeira missão de combate realizada por um F-35B. Uma missão que decorreu no Afeganistão e envolveu o lançamento de bombas guiadas por laser contra um alvo estático no solo. Por ser um avião pensado para atender as demandas da força aérea, dos Fuzileiros Navais e da Marinha, o seu projeto foi extremamente caro, com o preço estimado de cada aeronave, oscilando a volta dos 90 milhões de dólares. Assim que houver mais novidades sobre esse acidente, prometo atualizar as informações aqui e também no Twitter e no Instagram do canal. Tchau! Tchau! Tchau!